Querida deputada Carla Zambelli, estou aqui em nome de toda a população santista para agradecer a sua indicação ao Ministério da Saúde, que resultou num repasse de R$ 750 mil destinado para a minha querida cidade de Santos no combate ao Covid-19. Como já faço há mais de 10 anos, acompanharei também a utilização dessa verba, fiscalizando os atos do Poder Executivo, para que nossa população tenha certeza de que esses recursos sejam bem empregados. É uma grande honra poder contar com você, deputada eleita e que se mantém firme lutando pelo Brasil ao lado do nosso presidente. Força para toda a direita aí em Brasília. Aqui nós vamos lutando e desmascarando os espertinhos das cidades. Um grande beijo no coração.